É isso aí gente, hoje é 3 de julho de 2014, hoje é quinta-feira, agora é 10 e 8 da manhã. Eu me encontro aqui no CAPES, onde é feito o tratamento antidepressivo contra pessoas com problemas com álcool e com drogas. Pessoas que estão com ansiedade, síndrome do pânico, doenças psicológicas e psiquiátricas. Inclusive eu vim hoje aqui para pegar medicamento meu, que eu faço tratamento antidepressivo. E eu queria muito fazer essa matéria para divulgar o CAPES para vocês que, para quem ainda não conhece. Eu vim e trouxe um amigo que eu indiquei para ele, o tratamento, que ele estava deprimido. E vou passar para vocês aqui o local, o endereço, tudo certinho. Para quem estiver passando por dificuldade, assim, deprimido, chorando, pessoas que estão isoladas, não querem conversar com ninguém, se estressa fácil, está agressivo, não dorme de noite. Tem pensamentos suicida, ouve vozes, vultos. Você deve procurar ajuda. E aqui em Guajará Mirim, o local certo para você vir é aqui no CAPES, que eu vou mostrar para vocês. Aí é o CAPES. CAPES significa Centro de Atendimento Psicossocial. É o Centro de Atendimento Psicossocial. E está localizado aqui na Avenida Duque de Caxias, entre a Ciclovia e a Doutor Levergé. Quase em frente aqui a Antiga Corpus, ou a Serralheria Setúbal. Bom, ali está o Bombódromo, não é difícil, de quem vem da bola ali, vem aí, de quem vai aqui para a polícia. Aqui tem a Água do Guajará, a Casa das Antenas, e bem em frente. Aqui está o CAPES, né? Ali está a Loteria Iata. Então, o CAPES, ele fica aqui... O CAPES de Guajará Mirim fica aqui no bairro 10 de Abril. Na Avenida Duque de Caxias, entre a Levergé e a Ciclovia aqui, né? Ciclovia que tem o nome de Antônio Corrêa da Costa. Então, não tem dificuldade não, é um local bem conhecido. Tem a Serralheria Setúbal ali, a Serralheria Vidaçaria. Aí tem a Antiga Corpus ali. Vou cruzar hoje, é 3 de Julho de 2014. Agora é 10 e 13 da manhã. Hoje é quinta-feira. Ali está a Loteria Iata. E aí... Aqui está o CAPES, na Duque de Caxias, gente. No bairro 10 de Abril. Entre a Levergé e a Antiga Ciclovia. Então... Não tem mistério. Não tem mistério. Ali está a Loteria Iata. Aqui está a Água do Guajará. Aqui está a Água do Guajará. Bem em frente à Casa da Antena. Aqui na Duque de Caxias. Então... Você que está... Com problemas psicológicos, psiquiátricos. Você que não consegue dormir. É... É... Chora com facilidade. Não tem ânimo para fazer... Nenhum tipo de serviço. Está desanimado. Às vezes pensando até... Só pensa negativo. É... Pelo motivo... Algum problema negativo que aconteceu na sua vida. É... Às vezes por morte... Separação... Perda de emprego. É... Dívidas. Muitas vezes são... Fatores que levam a pessoa a entrar em crise depressiva. E muitas vezes... As pessoas cometem até o suicídio. Pensa que a solução é... É... Pensa mais não. Tem tratamento. Aqui no CAPES. Tem... Um assistente social, né? Tem assistente social aqui... Que não quer aparecer. É... Pensa o nome? Não. Ah, tá. É a Estela. Ah, sim. Tem... A Estela. Tem duas psicólogas. Tem uma terapeuta ocupacional. E... Tem medicamento, né? Tem medicamento pra... Dependendo da situação de cada um. Vou mostrar aqui um pouco... O ambiente aqui. É... Tem pacientes esperando a vez. Aqui. Hoje é dia de entregar remédio, né? Hoje é dia de entregar remédio. Aqui é... É a sala de espera. Hoje o doutor vai... É dia do doutor... Atender. Aqui no CAPES. E... Aqueles que estão em crise. Que estão mais... Assim... Mais urgente. Eles são atendidos na frente, né? É... Também é distribuído camisinha aqui. Pra quem quiser pegar. Tem um bebedouro aqui. O que é que está formando no CAPES? Divulgar. É... Aqui é... São... Sala do médico, né? Aqui é a sala do médico, tem um ar-condicionado. Aqui é a sala da... 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 terapeuta, né? A Lívia. A Lívia. Psicóloga... é... 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 terapeuta. E aqui é a sala da direção. É... lembrando que... é... deixa eu ver se tem gente aqui... é o banheiro. Lembrando que aqui é alugado, né gente? Ainda não é... ainda não é prédio próprio. Aqui é a sala da direção. A... chefe... do CAPES aqui, agorainha, no CAPES em Guajara Mirim. É a doutora Isabel. A doutora Isabel é responsável pelo CAPES. Eu sou paciente do CAPES aqui em Guajara Mirim desde 2004. Aqui são... ar-condicionado que serão instalados... no CAPES. É... eu tô xingando aqui na parte melhor do CAPES, aliás... que é a cozinha, né? Aceita um café... É por Face, hein? Aceita um café requentado de ontem... Tá uma delícia, tá uma delícia. Depois... depois eu pego. Eu tô... eu tô em serviço. Você tá em serviço? Ai, que não deve ser essa repórter. Essa... essa que pegou o café que vai andando é a doutora Isabel... responsável pelo CAPES em Guajara Mirim. Então, gente, é... é isso aí. O pessoal é divertido aqui, é... Você... Não, eu vou mostrar só a cozinha. Aqui é a cozinha, ó... e tal... Tem um... tem... 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 tem um fogão, né? Tem a botija, que sem botija o fogão não funciona. E... E tem gente pra comer aqui, ó. Sempre tem, né? Sempre tem. Aqui tá a geladeira. Aqui... É a recepção, né? A mesa da recepção. Aqui... É... onde é feito... É mais um... 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 um compartimento aqui. Bom dia. Bom dia. Esse compartimento serve mais pra quê? Isso aqui mais é de... HIV e hepatite. Ah, é feito esse trabalho de HIV aqui? É. E hepatite? E hepatite. Ah, não sabia, ó. Resultado do exame que vem pra cá. Ah, tá bom. Aí pega aqui. Aí, gente, o resultado de HIV e hepatite também vem aqui pro CAPES, porque é só pegar aqui. Eu tô mostrando aqui o... 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 o prédio, que talvez ninguém nunca fez isso. A localidade, né? Que é pra divulgar. É. Muitas vezes a pessoa... Não, hoje falaram isso. Quem falou? Não, perguntaram aqui. Tinha que colocar ali pra explicar que... Só minha filha é o prédio, é do CAPES. Aí, à tarde, tem o SAI, na quarta-feira. Aí é onde inclui esses exames de hepatite e de HIV. Que a gente entrega. Ah... Como a... a Isabel é... Responsável. Ela tem muito trabalho assim, né? Uhum. Aí fica comigo. Aí eu que entrego pela parte da manhã, os positivos, ela que entrego. Ah, por causa do impacto, né? É. É a Isabel e a enfermeira que entrego. Tudo bem. Então, vocês são de outro setor, mas que estão usando o prédio do CAPES. É. Do SAI. Do SAI, né? É. Porque são dois. O CAPES e o SAI. Isso é. Tá bom. Seu nome é? Luísa. Luísa. Então, você é o responsável por esse... É. Pelos exames. Pelo SAI. Como é? SAI? Pelo SAI. SAI, né? SAI significa o quê? O SAI? Luísa. Ou com a doutora Isabel, dependendo. Tá bom. Então, tá aí. Já tomo com 13 minutos de filmagem. Já deu pra vocês saber um pouco como é aqui no CAPES, né? Aqui é a farmácia, ó. Aqui é onde fica a parte de medicação, que é entregue aos pacientes, né? Os mais controlados ficam aqui. Todos são remédios antidepressivos e outras doenças, né? Como... É... É... De humor, né? Essas doenças. Então... Às vezes falta medicamento pro corpo do governo, mas... Vou terminar aqui que já tá dando o tempo, né? Aqui na farmácia, aqui do CAPES.